Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, Sr. Juncker. Sr. Presidente, caro presidente. Nós, juntamente com os nossos amigos britânicos, tivemos um debate que foi duro e que demorou tempo. A negociação foi difícil, mas no fim conseguimos, todos juntos, os outros 27 Estados-membros, mais o Reino Unido, e conseguimos provar que a Europa consegue tomar decisões, mesmo se a situação com que se para é especialmente difícil. Eu gostaria de prestar homenagem ao presidente Tusk, que apoiou de uma forma eficaz e amigável o debate e soube realmente conduzir o debate com muita elegância também. A mesma homenagem ao presidente Schulz e ao chefa do Parlamento Europeu. Sem ele, e sem a inspiração do qual, o resultado não poderia ter sido aquele que foi. Nós concluímos um acordo com o Reino Unido. O primeiro-ministro britânico obteve o máximo daquilo que poderia obter. Os outros Estados-membros ofereceram-lhe o máximo que lhe poderiam oferecer. O que me faz dizer que este acordo com o Reino Unido é justo, é equilibrado e respeita os grandes princípios da União Europeia e, na realidade, tem em consideração as preocupações, os desejos e as sugestões do Reino Unido. Por isso, eu penso que o povo britânico, que durante a história frequentemente provou a sua sabedoria e a sua coragem, eu penso que ele vai dizer sim ao acordo que nós conseguimos com o Reino Unido. A Comissão, a partir do dia em que o povo britânico tiver aprovado o acordo a que nós chegámos, vai apresentar os textos relativos decorrentes ao Parlamento Europeu, nomeadamente, o que tem a ver com os aspectos sociais. Por isso, nós voltaremos a esse ponto quando forem apresentadas as propostas relativas pela Comissão. No último Conselho falámos sobre a migração e as questões dos revoluciados e, certamente, terão sabido que o Conselho confirmou aquilo que já tinha sido decidido anteriormente. Agora, depende que aquilo que foi aprovado seja aplicado de forma coerente. Portanto, a 7 de Março teremos um novo Conselho, não apenas com os colegas de Torques, para podermos traçar caminhos a seguir no futuro para manter o protocolo de Schengen. Só pode haver um caminho europeu a seguir para ajudar os refugiados. A Comissão, neste momento, está em conflito com a Áustria. Não podemos aceitar que a Áustria é um país que eu tanto amo, que não pode agir desta maneira como tem agido. Eu admiro aquilo que a Áustria tem feito nos últimos anos. Juntamente com os nossos colegas austríacos, estamos a tentar acertar agulhas e, portanto, espero que cheguemos a bom porto. Sr. Presidente, muito obrigada.